Eu sei que vocês estão aí, eu aposto que vocês vieram ouvir algumas histórias assustadoras, não é mesmo? Pra sorte de vocês, hoje a gente separou algumas histórias assustadoras do Reddit, e todas elas falam sobre pesadelos. Oi, eu sou a Cybele, e sejam bem-vindos à Terra do Medo, com direito à figuração. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Tem que falar aqui no meu peitinho, que hoje a gente tá de lá, pelinha. Gente, hoje o Reddit do Medo está diferente. Trouxemos algumas histórias relacionadas a pesadelos. Sim, gente, tem fantasma, tem coisas assustadoras, mas tem pesadelos. E sonhos lúcidos também, que são bem assustadores. Porém, eu queria ter tido alguma vez na vida. Um dia, quem sabe, terei. Já confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, e já deixa aquele like gostosinho pra gente, tá bom? Vamos pra primeira história? Há mais ou menos um ano atrás, eu e o meu marido, a gente se mudou pra um apartamento que fica na cidade onde eu nasci. O prédio onde esse apartamento fica, ele é bem antigo. Ele foi construído há uns 100 anos atrás. Então, você imagina, prédio antigo, geralmente tem barulho, ruído, mas eu nunca me importei muito. Eu até sempre atribuí esses barulhos ao fato desse prédio ser bem antigo. Em certo momento, eu notei que o nosso cachorro também tava notando ali um comportamento estranho da casa, digamos assim. Mas, eu atribuí isso a pensamentos infantis, medinhos infantis. Então, eu acabei deixando pra lá. Isso também, eu acabei ignorando. Depois de alguns meses, eu tava dormindo no nosso quarto, eu, meu marido, meu cachorro. E eu acordei muito assustada às duas horas da manhã. E eu tinha acordado muito assustada, porque eu tinha acabado de ter um pesadelo muito lúcido. Parecia que tudo era muito real. No pesadelo, eu tinha acordado naquela mesma posição e tinha ido na cozinha beber uma água. Quando eu tava passando pela sala pra ir pra cozinha, ali no caminho, eu vi uma moça, uma silhueta de uma senhora, sentada no nosso sofá. Os meus olhos ainda não tinham se acostumado muito bem com a escuridão. Então, eu não consigo descrever muito bem aquela imagem, a não ser com o fato de que ela se parecia muito um cadáver. Assim que meus olhos conseguem se acostumar um pouco mais com a escuridão, eu finalmente consigo enxergar ela. Só que aí, nesse momento, ela se senta no sofá e fala pra mim, está na hora. E é nessa hora que eu acordo desesperada. Eu fiquei ali um tempo deitada, meio inquieta, meio sem saber se eu levantava, se eu não levantava. Mas, gente, realidade seja dita, eu não ia conseguir dormir pensando que aquela mulher poderia estar na minha sala. Então, claro, depois de muito custo, eu consegui levantar. E fui até a sala pra conferir se aquela senhora tava lá. E, gente, não. Ela não tava lá. E eu até me senti muito boba por acreditar, por ter ficado tão assustada, assim, com uma coisa tão boba mesmo, tão infantil. Quando eu finalmente volto pra nossa cama, eu tava ali me acomodando pra dormir de novo, até que eu vejo meu marido se sentando. Ele, aparentemente, tava dormindo, mas ele disse Ela ainda tá aqui? Na mesma hora, eu pergunto Quem? Quem tá aqui? E ele disse A mulher que tava sentada no sofá. Fim da primeira história. E, gente... Oi, Vitor, tudo bom? Você quer vir comentar comigo a história, querido? O que você acha? Tá com vergonha? Tô. Gente, quem separa as histórias, geralmente, é o Vitor. E eu gosto muito das histórias que ele separa. Mas quando eu li essa, eu fiz um escândalo. Eu falei assim, Vitor, é muito boa essa história. Você achou? Eu achei incrível, gente. E eu amei que o cenário, né? Combinou super. Gente, já tá na hora de dormir mesmo, tá? Real. Daqui a pouco eu vou dormir. Não, e a gente já tá na posição de dormir. Não sei se vocês notaram. Mas o que você acha dessa história, Vitor? Foi um pesadelo compartilhado ou foi coincidência? Eu acho que foi uma coincidência. Eu acho que ele pode ter ouvido ela falar durante o sonho ali, alguma coisa dessa mulher. E na hora que acordou, ele também lembrou. Ou então, ele dormiu e acabou sonhando com essa mulher também. Não sei. Então, aí é essa questão. Se ele sonhou com essa mulher também, e foi um pesadelo compartilhado, gente, não tem pra onde correr. É assombração na casa. Aí. Ué, gente, qual é a explicação de duas pessoas sonharem com a mesma coisa, com a mesma mulher sentada no sofá? Coincidência. Pode ser só coincidência, gente. Eu acho que ele ouviu e pode ter só questionado ela. Ou então, ele tava perguntando da doguinha deles. Ela ainda tá lá? Ela foi fazer um xixi e já voltou? Pode ser. Porque a doguinha dorme com eles. É verdade, pode ser. A doguinha. A doguinha. Pode ser também, ué. Pode ter perguntado assim. É porque no resto não dá muito detalhe, né? Não dá muito detalhe. Mas eu gostei da história, sim. Pra mim, é 10 barra 10 essa história. Achei incrível. Desfecho incrível. Inclusive, gostei mesmo se for fanfic. Pois é. Eu acho que é... Ah, não sei se é fanfic, não. Mas tem algumas aí que vai ter nesse resto que eu acho que é fanfic. Mas é aquela coisa que a gente sempre traz aqui acreditando. Aí agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que foi mesmo um pesadelo compartilhado. consequentemente uma assombração. Não é mesmo? Ou se foi coincidência e ele tava falando de outra coisa. Vamos pra segunda história, Vitor? Vamos. Volta a ler seu livrinho, seu Drácula. Vitor é falso, gente. Ele já lê esse livro já. Tô relendo. Tô gostando. Tô gostando de reler. Uma experiência nova. Nos anos 90, quando eu tava fazendo faculdade eu morei 4 anos na mesma casa. Essa casa, ela foi construída em 1915. Era uma casa bem grande. Tinha 11 quartos. E naquela época que eu tava fazendo faculdade ela servia como república. Então vários estudantes moravam lá e tal. E tinha uma questão nessa casa. Ela tinha um quarto que era o maior de todos. O mais luxuoso. Com armários enormes. Tinha um deck. E quem ocupava esse quarto? Quem ocupava esse quarto era o estudante mais velho. Ele tinha o direito de morar nesse quarto. Entra ano, sai ano. Vai trocando ali os alunos. O pessoal vai entrando na faculdade. Vai se formando. E a república vai mudando de pessoas. Até que certo ano a mais velha era euzinha. Tudo bom. E eu tive o direito de ocupar o maior quarto da casa. E tem uma questão que é muito importante pra eu falar com vocês agora. É que essa casa ela é muito antiga. Que nem eu falei. Ela foi construída em 1915. Só que por conta disso. Ela faz uns barulhos meio medonhos. É... A gente fica meio assustado. Tem uns barulhos esquisitos que a gente não consegue muito bem explicar. Só que aí a gente explicava como. Ah, é uma casa antiga. Ah, é uma casa que tem muito movimento de gente. Então super normal ter esse tipo de barulho do nada. Aí quando eu comecei a dormir nesse quarto maior, eu mudei um pouco ali a distribuição dos móveis. Eu peguei a cama e transferi ela pra outra parede. Eu botei ela na parede que ia contra a parede que ficava o meu armário. E eu percebi que foi a partir do momento em que eu fiz essa mudança de móveis, que eu comecei a ter um determinado pesadelo várias noites seguidas. Esse pesadelo era da seguinte forma. Era como se fosse um sonho bem lúcido mesmo. Uma coisa que realmente tava acontecendo ali naquele momento. Eu simplesmente abri os meus olhos, deitada ainda na cama, olhava pra cima. E quando eu olhava pra cima, bem pro teto, do teto saiam dois braços muito longos e brancos. Completamente brancos. E nesse braço não tinha nenhum detalhe, nada assim. Não tinha uma mango, uma tatuagem, um sinal, nada. Eram braços brancos. E quando eu tinha esse sonho, geralmente eu sabia que eu estava sonhando no momento em que eu via esses braços. Então eu tinha um sentimento de paz. Muita calma, paz. Era super tranquilo. Eu não pensei muito sobre isso. Simplesmente pensei assim, ah, é um sonho que eu tenho. Recorrente e tal, tranquilo. Até que um dia, eu saí com uma amiga minha que ela já tinha ficado nessa república, mas ela já tinha se formado. Mas ela ocupou esse quarto durante um tempo. E aí a gente saiu pra beber, a gente ficou contando várias histórias da faculdade e tal. Quando de repente, ela começou a me contar uma história sobre o quarto que eu estava dormindo, que me arrepiou completamente a espinha. Ele tinha deixado o quarto naquela mesma disposição que eu tinha deixado. Ele botou a cama na parede contra o armário. E toda santa noite, ele ia lá e trancava o armário. Só que toda manhã, quando ele acordava, o armário estava escancarado de aberto. Até que um dia, ele conversando ali com as outras pessoas da república, com vizinhos, pessoas que moravam perto, ele ouviu um boato de que na década de 20, uma menina tinha tirado a própria vida nesse quarto. Depois de voltar da aula dela de enfermagem. E ela tirou a própria vida dentro daquele armário. Ele acabou afastando a cama o máximo que ele conseguia do armário. E eu só conseguia lembrar do meu sonho onde os braços saíam do teto. Porque eles saíam exatamente de cima do armário. Eu nunca tinha contado desse sonho pra ninguém. Então não tinha nem como esse meu amigo tá tentando me assustar, sabe? E até então, eu nunca tinha trancado esse armário. E depois disso, aí que eu não ia trancar mesmo. Fim da segunda história... Você não dormiu de verdade não, né? Vitor? Vitor? Ah, puta puta. Eu nem me assustei, você não dorme bonitinho assim? Nossa, eu não dorme bonitinho assim. Ô gente, sobre essa segunda história, eu sinceramente, eu... Então, aqui, cá entre nós, três, né? Eu, Vitor e você que está assistindo esse vídeo. Eu acho que era historinha pra boi dormir. Historinha pra assustar estudante, adolescente, que... Ou jovem adulto, que tem medo de tudo. Porque o amigo dele falar sobre isso? Não, não necessariamente o amigo dele. Mas as pessoas que contaram, porque era muito um boato, né? Então, tipo assim... É, podia já rondar isso ali no... É! Só que aí é que tá a pergunta. Pra esse boato poder acontecer, alguma coisa nisso tudo aí, nessa historinha, é verdade. Devem ter aumentado a história, né? É, eu acho que é isso. A história, pra se... Eu não sei, assim, pra virar um boato, alguma coisinha deve ter acontecido. Né? Às vezes já tinha esse boato ali, e aí... Alguém soube, né? Que ele tava tendo isso no quarto. Mas ele falou que não contou pra ninguém, né? É, mas eu acho que esse boato deve vir de muito antes. É porque a gente muda um pouco a história, né? A gente adapta. É uma fraternidade. A gente abrasileirou um pouco falando república, mas é uma fraternidade. Pra quem não sabe, fraternidade é uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, uma coisa americana, coisa e tal. Resumindo, nessa casa moravam apenas meninos, sabe? Então, eu acho muita coisa assim, muita cara de inventarem pra assustar os meninos, pra eles ficarem com essa coisa de... Ai, eu não tô com medo não, eu não tô com medo não. Sabe? Eu não sei, eu acho a cara. É, deixa aí nos comentários o que você acha também. O Vitor tá acreditando, gente. Ele tá acreditando. Eu não tô acreditando, não. Não, não tô falando que você tá acreditando sobre a mitral. Primeiro que são histórias de sonhos. Então, assim, pode ser qualquer coisa. Eu posso contar o meu sonho aqui, porque esse sonho acontece de tudo. Mas o que intriga é o sonho dele ter ali uma... Exato. Entendeu? É isso que pega ali na minúcia. Aí eu já não sei. Eu já não sei. Aí é com vocês. É, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Deixa aqui nos comentários também que a gente quer saber o que vocês acham dessa história. Vamos pra próxima história, então. Gente, teve uma noite que eu tive um pesadelo que foi tão intenso que eu não sei te falar se foi um pesadelo de verdade ou se realmente aconteceu. Porque foi muito, muito intenso. E eu não tinha visto nenhum filme de terror, lido nenhuma história assustadora, sabe? Então eu não sei. Eu não sei. Eu não tinha feito nada que me assustasse ultimamente. Tudo começou comigo acordando na minha cama. E eu tô te falando, era um negócio muito vívido. Era como se eu tivesse mesmo acordado na minha cama. A minha visão tava meio turva, meio embaçada. Mas eu podia ver que alguma coisa tava sussurrando no canto do meu quarto. Eu então levantei e fui acender a luz. Só que quando eu acendi, na verdade elas não acenderam. Tinha até a luz do poste, do lado de fora, que entrava no meu quarto. Só que de repente essa luz também apagou. Então do nada, os meus joelhos começaram a dobrar, sem motivo algum. E eu tava ali no completo breu, no completo escuro. Não tinha luz externa, não tinha luz interna. E eu tava ali apavorada. De repente eu senti pelo meu corpo inteiro, como se fossem várias agulhas, vários alfinetes me espetando. E os sussurros que eu tava ouvindo, eles começaram a ficar mais altos. E a minha visão, ela continuava muito embaçada. Eu não conseguia ver nada na minha frente. Até que de repente eu ouvi a porta do meu quarto se abrindo. Só que eu não conseguia ver nada. E eu só sei que a porta realmente abriu, porque eu ouvia a maçaneta girando, sabe? E a porta abrindo, senão eu não ia conseguir ver nada. E sabe o que que é o estranho? Agora que contando pra vocês, eu tô com medo, assim. Eu tô bem receosa. Só que na hora eu não tava em pânico. Eu tava só levando aquilo. Logo depois disso eu ouvi uma mulher sussurrando alguma coisa no meu ouvido. Só que eu não entendi o que ela falava. Eu simplesmente não entendia. E essa é a última coisa que eu me lembro antes de acordar pela manhã. Esse foi o pesadelo mais louco que eu já tive, mais assustador que eu já tive em toda a minha vida. E eu não costumava falar muito sobre ele. Até agora. Fim da terceira história. Ué, acordasse, querido. Eu não tava dormindo. Acordasse, querido. Tô aqui bem lento. Como é que foi seu pesadelo de hoje? Gente, eu acho que foi um pesadelo normal da menina, assim. Acho que... Não sei, porque... Pelo jeito, essa pessoa que tá contando não tem muitos pesadelos. Eu sou... O Vitor também. Eu e Vitor somos expert em ter pesadelo. Então assim, esse foi até leve. Mas o que eu achei interessante é que essa pessoa não deve ter pesadelos. Simplesmente. Deve... Exato. Do jeito que ela fala, né? E o que deve ter assustado mais é que foi um sonho, um pesadelo muito parecido com paralisia do sono. Porque ela acordou na própria cama, olhando ali na direção e reconheceu o quarto dela. E quem já teve paralisia do sono, que eu sei que muitos de vocês já tiveram, sabe como é que é, né? A gente também deve ser horrível, né? Porque a sensação ali de estar no seu próprio quarto, você reconhece tudo. Só que as luzes estão apagadas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de dormir com luzes apagadas. Isso é uma crise que a gente tem no nosso relacionamento, vou te falar a verdade. O Vitor liga uns pisca-pisca infernal aqui na minha cara, vocês acreditam? Eu não consigo dormir direito. Tem que ter um pisca-piscazinho ali pra deixar um pouquinho de luzinha, né? Janela com a cortina aberta, né? Pra entrar um pouquinho de luz do poste também. Tem que ter, gente. É, às vezes essa menina tava dormindo no completo breu, igual o Vitor não gosta de dormir, e ela ficou assustada só por conta disso. Entendeu? Eu me assustaria. É, ainda falta a última história, já deixa o like, inclusive. Mas eu vou comentar uma coisa, que vai ser até spoiler pra live de amanhã. O Vitor, gente, às vezes ele tem medo de dormir, porque ele cria coisas na cabeça dele muito mais assustadoras do que um pesadelo seria. Tô mentindo? Não. Exatamente isso? Gente, na época que eu tava lendo realmente, Drácula, era assim, era o próprio pesadelo. Tudo que eu li aqui na minha cabeça era outra coisa. E aí eu vi, assim, quase o Drácula mesmo na minha janela, sabe? Dava de cara com ele, assim, levantando. Era assim. E sabe o que é engraçado? O Vitor demorou mais pra fazer esse roteiro, porque ele parou. Teve uma noite que ele parou. Ele falou assim, eu não vou fazer esse roteiro agora, porque tá me dando criatividade pra ter medo da noite. Gostasse? É cansativo, gente. Vamos então pra última história, mas antes, confere se você tá inscrito no canal. E deixa aquele like bonitinho, se você não deixou até agora. Porque se você tá aqui até agora nesse vídeo, você tá gostando, não é mesmo? E também pra lembrar que tá tendo a série de Creepypasta aqui no canal, gente, todo domingo, às sete horas, tá tendo. É a Creepypasta, eu não vou saber falar o nome original dessa Creepypasta, é muito difícil, mas é sobre buscas e salvamentos no meio da floresta, e uma pessoa tá contando em primeira pessoa, é uma pessoa que trabalha na equipe de resgate, então, gente, é muito interessante, a gente tá fazendo uma série mesmo, então tá tendo um vídeo extra por semana aqui pra vocês. É, gente, já passamos, assim, perrengues no mato, tá? Só pra falar. Já fugiu de mico. Já. Então já ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui da Terra do Medo, tá? Vamos então pra última história. A história que eu vou contar pra vocês agora é um pouco assustadora. É, porque eu acho que eu fui procurada por um fantasma em sonho. Esse sonho foi assim. Eu tava parada em frente à minha casa, tranquilamente ali de boa, olhando em volta, até que uma caminhonete verde muito enferrujada tava vindo na minha direção. Fiquei meio cabreira, fiquei meio assim, até que essa caminhonete parou do meu lado. Eu olhei em direção à janela e eu vi que tinha um senhor lá dentro. Era um senhor que tinha uma barba muito grande, longa mesmo, branca a barba dele. Ele tinha dentes muito amarelados e muito tortos também. E ele tinha um estilo meio fazendeiro, assim. As roupas dele lembravam roupas meio de roça, sabe? Depois que ele parou, ele fez um sinal, assim, ó, pra eu sair da janela do carona e ir pra janela do motorista, que é a janela que ele tava. Na hora que eu cheguei do ladinho dele, ele falou assim, você sabe que eu tô morto, né? O meu primeiro pensamento foi ficar, tipo assim, hã? Ele tinha um sotaque muito forte. Parecia que ele tinha saído de um filme do Faroeste que se passava no século XIX, assim. Um negócio muito louco. E o que ele falou pra mim foi pra eu tomar conta daquele lote. Pra eu tomar conta muito bem, cuidar daquele lote. Porque era onde o filho dele morava. Quando eu olhei em direção à minha casa, eu percebi que ela simplesmente não estava lá. Na verdade, todas as casas do meu bairro tinham simplesmente desaparecido. Exatamente onde a minha casa costumava ficar, tava lá uma cabana de madeira muito, muito simples. Em volta dela, eram vários e vários quilômetros de campo aberto, só com vegetação. Eu comecei a ficar desesperada, comecei a surtar, porque a minha casa tinha desaparecido. E esse senhor falou comigo assim, calma, tá tudo bem. Eu só tô te mostrando como que era a minha antiga casa. Quando eu me acalmei e olhei em direção a ele, ele tava sorrindo. E ele falou, eu tô muito feliz que vocês construíram essa casa muito bonita aqui. Ele continuava sorrindo e falou assim, olha só, como é que tá tudo muito bonito. Antes isso aqui era só mato, só vegetação. E agora tá essa vizinhança aqui, muito bonita, essas casas muito bonitas. Aí em certo momento ele me puxou pra mais perto dele. Ele falou, vem cá, chega aqui perto de mim, que eu vou te contar um negócio, vou te contar um segredo. Quando eu já tava me aproximando tanto dele, que minha cabeça tava dentro da caminhonete. Ele segurou firme no meu braço e disse, olha aqui agora. E na parte que ele tava segurando no meu braço, simplesmente ficou durmente. E eu tava sacudindo assim, pra ver se voltava a sensibilidade no meu braço. Depois disso eu acabei fazendo algumas pesquisas sobre a história da minha cidade. E eu não consegui achar muita coisa não, mas eu achei algumas coisas. Eu descobri que o meu bairro foi construído em 1990. Mas a minha cidade foi fundada em 1880. Eu até encontrei nas minhas pesquisas um caminhão, parecido com um caminhão que esse senhor tava usando no meu sonho. E eu vi que é um modelo da década de 1930. Esse senhor poderia estar muito bem ali, vivo no final do século XIX. E pode ter vivido até 1930 e dirigido seu caminhãozinho verde tranquilamente. Depois disso eu comecei a ver algumas coisas estranhas acontecendo na minha casa. Como por exemplo, alguns objetos se movendo sem que ninguém estivesse mexendo neles. Então, essa situação toda me deixa bem intrigada. Mas também me deixa muito assustada. Fim da última história. Vem cá, vamos resenhar, querido. Tá tímido. O que você achou dessa história? Eu achei que assim, viagem da cabeça dela. Achei que foi tudo criação da cabeça dela. Menina, se você estiver assistindo, duvido. Porque essa história aconteceu provavelmente nos Estados Unidos. Mas eu não sei. Essa eu acho que foi um sonho, sabe? Do começo ao fim. Eu acho que ela tinha já uma imagem de como a cidade dela poderia ter sido há um tempo atrás. E aí acabou que essas coisas ficaram na cabeça dela e formaram todo esse pesadelo, esse sonho. É assim, gente. É muito fácil a gente... Porque a gente tem referência de filme, né? Tem outras coisas assim. E eu já vi que a gente sonha com muitas coisas que a gente vê realmente assim na realidade. E ela pode ter visto essa caminhonete, esse caminhão aí. E trazido isso pro sonho também. Sim. Entendeu? Pode ter sido mesclado isso ali, a realidade com o sonho. Por isso que depois, ah, eu vi uma caneta, entendeu? Sim. Eu fiz uma cara muito assustada aqui. Agora não é fantasma não, gente. É porque a Mirabel tava mexendo. Quase que ela mexeu no tripé e estragou todo o vídeo. Mas eu acho que é isso também. E o contrário eu acho que também acontece muito, sabe? Que nem ela pesquisou uma coisa que ela sonhou, ela acabou trazendo pra vida dela. Eu vou contar uma breve história. Quando eu era pequena, eu sonhei que eu era sequestrada por uma doblô. Uma pessoa, num carro, doblô, vermelho, tinha me sequestrado. Em específico. Em específico. Era uma doblô. Desde então, toda vez que eu vi uma doblô, eu ficava apavorada. Pensava assim, é hoje que serei sequestrada. Foi uma premolição. Foi um aviso. Entendeu? É. Eu tive muito isso. Então eu acho que pode ter também essas coisas, sabe? Essa mistura de realidade, pesadelo. É um negócio que afeta a gente, querendo ou não. Porque tá dentro da nossa cabeça, não é mesmo? É. Pra mim é só um pesadelo, gente. É. Nesse caso, eu acho que foi apenas um pesadelo mesmo. Não tem muita discussão. Mas eu quero saber o que vocês acham disso também. Eu quero saber também se vocês gostaram da presença ilustre do nosso querido Vitor aqui. Gente, na verdade, eu me aproveitei pra ficar deitado durante a gravação. É verdade. E perder essa oportunidade. É verdade. Ele ia ter que ficar sentado no chão ali, gente, estirado. Foi meu, foi esperto. Foi. Safado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijos. A Gabel. A Gabel derruba tudo. A Gabel derruba, a Gabel derruba tudo. A Gabelanke.